Quanto se gasta ao total para montar um podcast? Quais são os equipamentos que devem ser comprados? Eu vou te mostrar nesse vídeo quais equipamentos é usado nos podcasts, né? Provavelmente você deve estar assistindo, né? Podcasts diários como Flow, PodPAR. Eu vou mostrar quanto eu gastei para montar o meu cenário do meu podcast com microfone, quais equipamentos eu comprei, quais são necessários comprar. Então vem comigo que eu vou te mostrar a realidade dos preços dos equipamentos e quais comprar. Beleza? Vamos nessa. Essa é a enrolação, né? Vamos lá. Para você começar a fazer um podcast, você precisa ter um pouco mais de conhecimento sobre equipamentos, tá? E dependendo da qualidade do podcast que você quer entregar, os equipamentos vão mudando de preço, certo? Para você começar com você que não tem muito dinheiro, muita grana para investir, dá para começar um podcast investindo um pouco menos do que eu vou te mostrar aqui, ok? Aqui eu comprei equipamentos de maior qualidade, porque o preço por qualidade eu tenho verba para comprar. Mas eu vou te mostrar quanto foi investimento, ok? Vamos lá. Começando por aqui. Computador, tá? Você precisa ter um computador bom, né? Para a entrega dos conteúdos, claro. Esse computador aqui pode ser usado, por exemplo, o que eu comprei, né? É usado para edição de vídeo, edição de foto, né? É um equipamento muito mais ligado à pós-produção de outros tipos de vídeo. Eu comprei para isso, tá? Mas esse computador aqui, que é o mais potente, custou R$17.000,00, ok? É um notebook mais potente. Você pode ter um notebook inferior, mas dependendo da proposta. Se você for usar ele só para podcast, não precisa ser um computador tão potente. Eu uso esse aqui para edição de vídeo, como o pessoal faz, né? Outra coisa que é importante. A T-Mini. Esse aparelho aqui, a T-Mini, eu comprei a T-Mini Pro, da Blackmagic, é um equipamento para corte. Então, fica muito mais fácil ter um equipamento desse para você cortar. Então, sabe aquele jogo de câmera, tipo, o cara está falando, de repente já corta para o outro, corta para o outro. Então, é uma mesa de corte. Só acionando esses botões aqui, você já corta. Mesa 1, câmera 1, câmera 2, câmera 3. Então, a pessoa falou, o fulano está falando, corta para a câmera 4. O fulano está conversando com ele, vai para 3, vai para 4. Então, é uma mesa de corte, tá? Que fica muito mais fácil essa troca de câmera, ok? E não precisa depois ficar na próxima produção cortando. Não, é só apertar ali que vai cortando, tá? Essa mesa de corte aqui custou R$4.000, não, R$5.000, desculpa, R$5.000, tá? R$5.000 e poucos reais essa mesa aqui, que é a T-Mini Pro, né? Ela custa em média de R$4.000 a R$5.000, tá? Tu vai ter que investir. Outra coisa que eu comprei foi a mesa de som, tá? Essa mesa de som aqui é a MG10X1, é da Yamaha. O Flow, essas usam mesas de cortes similares, só que as deles é maiores, né? Com mais saídas, né? Dependendo da saída e da entrada, de quantidade de entrada ou saída, que vai determinar quantas vozes você pode gravar, entendeu? A minha, ela tem saída, ela pode escutar 4 pessoas ao mesmo tempo, só que a minha grava só dois microfones, tá? Se eu quiser gravar pra fazer, depois jogar num podcast, por exemplo. Mas essa mesa de som aqui, ao vivo, ela transmite pra todo mundo as vozes em qualidade boa. Então eu comprei uma mesa de som, porque a mesa de som pode aumentar um pouco mais o volume, pode dar efeito na voz diferente. Então a mesa de som é importante, tá? Eu vou deixar depois na descrição do vídeo o nome dos equipamentos que eu comprei, pra você dar uma olhada depois. Uma mesa de corte dessa, da qual eu comprei, porque eu só tenho 3 microfones no meu cenário, custa R$2.000, tá? R$2.000. Outra coisa, amplificador. Eu comprei esse Dynamite, tá o nome. Esse aqui é um amplificador, ou seja, pra voz ganhar mais volume, mais grave, né? Custa R$1.000 cada um desse aqui, tá? Que eu comprei. Eu não tinha esse, mas quando eu comprei eu vi uma diferença no ganho da voz, no ganho, né? Então eu comprei esse equipamento aqui, que encaixa aqui, né? Junto com o cabo, tá? Então custa R$1.000 só isso aqui. Então vamos pra mais coisas. Aqui nos equipamentos eu tenho 4 câmeras, tá? Eu já tinha uma câmera, mas eu comprei 4 câmeras de qualidade. Essa câmera que tá sendo filmada, que eu, custa em média R$17.000, tá? Ou, essa é a faixa de preço. R$17.000, tu vai pagar que é a A7 III, ok? É a Sony A7 III, eu gastei esse valor. Essa câmera aqui já tá, ó, é a R$6.600 da Sony, tá? Custa em média R$14.000, R$13.000, R$14.000, você vai achar. Só a câmera sem a lente. Uma lente dessa daqui custa em média R$3.500, tá? Então uma câmera dessa, outra câmera R$6.600, tá? E mais essa câmera aqui que tá, essa lente aqui, se não me engano, tá R$1.500, alguma coisa assim. Eu vou mostrar depois os preços certinho. Mas R$1.500 é só essa lente que é a 50mm, tá? R$1.500 a R$1.800, ok? A 50mm, tá 1.8. Mas a câmera, R$13.000. Só aqui, amigo, já tem uns R$24.000 aqui, fora as lentes, tá? Nessas duas câmeras. Tem essa câmera que tá filmando e tem mais outra ainda, que é a R$6.300, que custa em média aí uns R$8.000, tá? A outra câmera, mas essa aqui é de maior qualidade. Então R$13.000 só nesse investimento. Isso aqui, tá? Isso aqui, tá? Eu não lembro muito bem quanto é que tá custando ali, eu acho que é... Deixa eu ver aqui. Eu até vou ver aqui o preço aqui, rapidinho pra você. Que foi o tripé, né? O tripé custa R$800. Esse aqui é um tripé da Manfrotto, é um tripé de muita qualidade, é da marca Manfrotto, então eu comprei R$800 só o tripé. Eu vou dizer depois o cálculo somado de quanto deu o investimento. Beleza. Câmera, R$6.600, R$13.000 as câmeras que eu comprei. Pra quê? Pra ter maior dinamismo e mais cortes ali quando tem mais gente, tá? Vamos agora pra dentro do cenário. Vamos lá. Iluminação, tá? Eu comprei da Yangnu, que custa em média R$1.500, né? Um ring light, esse aqui foi o mais barato na época, mas hoje as coisas aumentaram. Um softbox desse, tá? Pra iluminação, tu vai gastar R$400 o jogo. Tá? Do softbox. Já um ring light, tu vai gastar mais, né? Um ring light bom é de R$1.900 pra cima. Um ring light bom e de boa qualidade, tá? Dá pra você achar ali, mas com iluminação boa é esse preço, ok? Vamos para os microfones e as hastes, tá? Eu prezo por qualidade e gosto de coisas de qualidade, de primeira, tá? A haste pra microfone, você pode encontrar hastes mais baratas do que a minha, tá? A minha custou R$1.000 cada haste, tá? Já vem com cabo dentro e tal, mas dá pra você comprar o cabo à parte e colocar dentro do cabo. Vocês conseguem achar aí uma haste dessa por R$300, R$400, ok? Mas a minha custa R$1.000, tá? Cada haste, eu tenho três hastes e três microfones. Qual é esse microfone? Esse tipo de microfone é que o Flow, o Podpah usa, os podcasts grandes usam, que é o microfone da Shure, tá? Essa é a marca do microfone. Ele custa R$3.500 cada microfone. Esse microfone é de qualidade, ele foi inventado na Segunda Guerra Mundial, né? Onde era usado para os soldados, né? Enfim, durante a guerra precisavam de um microfone que aguentasse grande impacto. Então esse microfone é de altíssima qualidade. Então é um dos melhores do mercado, esse é o da Shure. Então custa R$3.500 cada microfone. Então só aqui, ó, já tem uma porrada. Né? Microfone, tá bom? Então já aqui, ó, R$10.000 só de microfone, tá? Eu comprei uma poltrona, bem... Porque eu quis criar não aquele podcast de mesa no meio e conversa, não. É mais um podcast numa sala de estar onde o pessoal debate, conversa, toma uma cervejinha com a mesinha no meio. Então eu comprei sofás, né? Aqui, ó, poltronas na verdade, para a pessoa sentar e sentir confortável. Essa poltrona é muito confortável, tá? Eu gastei R$1.700 para fazer a poltrona. Não foi a poltrona que eu comprei, eu mandei fazer. R$1.700, inclusive da Ana Rô Decor, né? Que é muito confortável, o tecido é muito bom. Então a pessoa senta aqui e sente super confortável. Parece que o sofá te abraça, tá? Parece que alguém está te abraçando. Então comprei R$1.700 cada sofá. As mesinhas, né? Custaram ali, entre média, de R$500. Não coloquei a mesinha no orçamento, esqueci. Mas custa aqui, ó, o jogo ali, uns R$500 ali, o jogo das mesinhas, né? Que eu consegui achar a mesa ali, outra mesa ali emprestada na Rô Decor. Beleza. Só aqui de equipamento, tá? De equipamento, mais o cenário. Porque eu tive que montar um cenário, tá? A coisa mais cara do meu cenário, claro que cada cenário vai depender de você, né? Você vai gastar um dinheiro com o cenário também. O meu cenário, por exemplo, só essas folhas são as partes mais caras do meu cenário, tá? Custou R$7.000 só essas folhas. Essas malditas folhas foram R$7.000, ok? Estante, comprei uma de, sei lá, custou uns R$3.500, R$4.000, deve ter subido agora. Só que de coisas aqui, ó. Aqui tem minhas placas do YouTube, que não custaram nada, custaram trabalho, né? Então eu tenho três canais no YouTube. Então eu tenho várias placas da Hotmart ali, que é faturamento de um milhão. Tem o LED, né? Eu comprei o LED aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o LED aqui, ó. Tem um barulhinho aqui. Cada podcast pode ser moldado de forma diferente, tá? Você pode colocar câmeras diferentes. Você pode colocar lapela em vez de microfones desses. Eu gosto desse tipo de microfone. O meu projeto foi criar um podcast mais talk show. Ou seja, todo mundo sentado aqui, beber, botando uma mesinha aqui, todo mundo mandando cerveja e conversando. Quanto foi o investimento de tudo isso, tá? De todos os meus equipamentos, quanto eu investi? Vou mostrar aqui pra você agora, quanto eu investi. Claro que tem ali, ó. Dentro da câmera tem os cartões que eu gastei, né? Tem as baterias. As baterias também são caras. Da Sony, as baterias da câmera do Sony são caras, tá? Tu vai pagar ali uns 700 reais cada bateria. Então assim, ó. Só por cima. Deixa eu ver aqui, ó. Eu esqueci de colocar a bateria, tá? Mas, vamos ver quanto é que foi o orçamento todo por cima, tá? Se eu for colocar mais as baterias, foram uns 135 mil reais. Eu vou botar com os cabos ali, tá pra cima. 135 mil reais eu gastei com toda essa estrutura. Ah, outra coisa, tem a televisão, né? Tem duas televisões pra retorno, né? Ou seja, pra tu se ver ou o cara te acompanhar no computador ou ali também. Então, olha, uma televisão dessa dá uns, vai, 1.300 reais, uma 32 polegadas. Eu tenho uma de 42 polegadas pra as pessoas se verem, tem retorno, né? Uns 2 mil reais você vai gastar na televisão. Então, todo esse equipamento aqui, ó. Colocando já bateria, cabo ali. Eu acho que foi pra 135 mil reais, tá? O que eu falei, só o que eu falei, deu 131 mil e 400. Mas, vou arredondar pra um pouco mais com cabo, bateria. Deve dar os seus 135 mil reais só de investimento. É caro. Sim, fazer um podcast, principalmente agora que as coisas estão muito caras, tá? Eu alugo, inclusive, eu tô alugando os meus equipamentos pra fazer podcast. Quem quiser podcast, fala comigo, né? Entra em contato. Ou lives, né? Eu faço live stream. Eu faço tudo que eu tenho nos meus canais do YouTube. Porém, quando você vai começar um podcast, você não precisa necessariamente ter tudo isso de qualidade. Pode ser um microfone inferior? Pode, pode sim. Pode trocar de microfone. Eu quis investir. Eu sou aquele cara empolgado que vou investindo. Então, inclusive, tem seguro, né? Tem que fazer seguro de tudo isso aqui. Então, isso vai depender do tipo de orçamento que você tem que ter. Do tipo de qualidade que você quer colocar. Ah, Diego, mas eu não tenho 135 mil reais pra investir num podcast agora. Não precisa, amigo. Compre uma haste mais barata, microfones mais baratos. E vai progredir na medida que as coisas vão acontecendo, tá? Você pode gastar muito menos do que isso? Pode, com certeza pode, tá? Mesa de corte. Não precisa ser uma ATMini. Pode ser outras mesas de corte. Dependendo da pessoa que vai te auxiliar, ok? Você pode encontrar mesa de corte por, sei lá, 700 reais. Bruno, acho que tu sabe aqui o meu editor aqui. Uns 400, 600 reais dá pra... Não precisa pagar 5 mil. Essa mesa de corte, claro. É uma mesa de maior qualidade. Mas isso que eu gastei. Outra coisa que nós não levamos em conta. Internet. Você precisa ter uma internet de fibra, ok? Porque a qualidade da internet vai determinar quanto... Como a tua live vai ser vista, entende? Você não vai travar, por exemplo. Então tem que ser uma internet de qualidade de fibra, ok? Porque senão a internet não vai ser boa, não vai ter uma entrega de qualidade. O mais importante, fora tudo isso aqui, é a internet. Você vai pagar ali uma boa internet, sei lá, uns 400 reais. Internet. Que eu não tinha botado no orçamento. Então, esse é o padrão, tá? Claro que eu tenho os equipamentos aqui que eu uso pra qualidade dos vídeos. Pra gravar vídeos também. Mas se você quer entrar num podcast e pra você saber quanto... O flow aí deve ter gastado um pouco mais. Né? Por quê? Talvez. Por quê? Porque o flow, ele tem cenário. Tem a questão da mesa de corte ali deles, a mesa de som. Que de repente pode ser um pouco maior. Porque tem muito mais convidados e tudo mais, né? Eles devem ter gastado um pouco mais aí. As câmeras deles são as 6600. Né? Que eles usam. Eu tenho a 73, que é um pouco mais cara. Mas é as câmeras que eles usam. Mas podem ter gastado um pouco mais. Tá? Ou ali na média. Ok? Então esse é o meu vídeo pra podcast. Eu vou deixar ali na descrição do vídeo os equipamentos que eu comprei. Pra você ter noção e dar uma pesquisada pra inferiores. Né? Pra você saber. Pô, quero montar um podcast. Quero montar uma estrutura dessa. Quanto eu vou gastar. Beleza? Se você quiser me seguir no Instagram. Dá uma seguida lá. Se eu vou te ajudar um pouco mais sobre teu desenvolvimento. Sabe? Teu estilo de vida. Melhorar a tua qualidade. Também da tua vida. E também empreender na internet. Beleza? Clica ali agora na descrição do vídeo. Pra me seguir no Instagram. E te espero lá. Pra gente estar conversando diariamente. E tá te dando tuas dúvidas. Beleza? Até o próximo vídeo. Se quiser. Vídeos sobre... Eu quero saber mais sobre equipamentos que eu comprar pra fazer vídeo. Que tipo de microfone. Manda aí no comentário que eu vou estar te ajudando aqui nos próximos vídeos. Até logo. Valeu.